Louvando a Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes Com Dom Carlos José Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé São nove dias orando a cada dia Por um grupo específico de enfermidades Apresentadas com fé Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes A Intercessora dos Enfermos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O que os santos e papas dizem de Maria A piedosa invocação da Virgem Maria É sinal de salvação São Bernardo Hoje, sexto dia da novena Rezaremos pelas enfermidades dos olhos Ouvidos, nariz, boca e garganta Glaucoma, cataratas, terçol, otites, surdez, zumbido no ouvido Problemas da detição, aftas, amidalites, faringites, corizas nasais, desvio de septo A palavra de Deus Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé E se enredaram em muitas aflições Primeiro a Timóteo 6, 10 A palavra de Dom Carlos José Meu querido irmão, irmã Filho, filha De Nossa Senhora de Lourdes Mais uma vez Nos encontramos Nesta novena dos enfermos A Nossa Senhora de Lourdes Paulo é sempre precioso Pela sua objetividade A maneira como ele transmite A palavra de Deus No concreto da nossa vida Da nossa existência E nos ajuda A vivermos E entendermos melhor A palavra de Deus Nosso Senhor Por isso Quando aqui estamos Nesta nossa Santa novena Dos enfermos A Nossa Senhora de Lourdes Pedindo a cura A cura dos nossos pecados A cura das nossas doenças Das nossas enfermidades Nós nos deparamos com o apóstolo Que nos diz Que a raiz de todos os males É o amor ao dinheiro Sabemos Esta é uma verdade incontestável Como sacerdote A gente já experimentou Meu Deus do céu Quantas famílias Unidas Belas Em torno de um patriarca De uma matriarca Mas de repente Na morte de um Ou de outro Aquela família Se divide Impressionante Se briga Por uma grande herança Por uma fortuna Mas também Se briga Por uma xícara Se briga Por uma coisa Que na verdade Não tem valor Ou seja O amor ao dinheiro Quando chega A este ponto Não importa O tamanho Da fortuna Ou da miséria Mas se acaba brigando Por determinadas coisas Meu Deus Que não vale a pena Chegando Não só no passado Mas hoje O noticiário Sempre nos apresenta Até mesmo A morte E mais Recordemos-nos Jesus nos lembra Que a morte Não é só Eu atirar Em alguém A morte É antes de tudo Eu destruir Esta pessoa Dentro de mim No meu coração Tomara que não aconteça Com a sua família Mas tem irmãos Que são assassinos Nunca pegaram Numa arma Numa faca Não Mas mataram O próprio irmão No seu coração E as vezes Por que? Por causa de dinheiro Muito Ou pouco Meu querido E amado Irmão Irmã Quando os bens Materiais O dinheiro É colocado No centro Da vida A vida perde O sentido Tudo Perde O sentido O amor Aos bens Deste mundo Amor Que significa Idolatria Destrói A pessoa Destrói Interiormente Por isso Meu querido irmão Minha querida irmã Hoje Ao rezarmos Especialmente Pelas pessoas Que sofrem De diversas doenças Dos olhos Os ouvidos Garganta Boca Nariz Vamos ao mesmo tempo Pedir que Deus retire De nossas vidas Esta idolatria Ao dinheiro Ao bem material Que possamos ter O pão nosso De cada dia Que não nos falte O necessário Para a nossa vida Suplicamos isto A nossa senhora Nossa senhora De Lourdes Que foi em busca De Bernadette Com um pai Empobrecido Na miséria Deus não quer A pobreza E a miséria Mas Deus Não pode aceitar A idolatria Do dinheiro E dos bens Deste mundo Que tenhamos O necessário Para nós Ensino o apóstolo Paulo E para podermos Ajudar Os nossos Irmãos e irmãs Sem apego Aos bens Deste mundo Sem apego Aos bens Materiais Que não Poderemos levar Na viagem Para a eternidade Recordemos Recordemos Quando tiramos Deus Do nosso coração Isto significa Colocamos Os bens Deste mundo No centro Do nosso ser As doenças Nos atingem Mais facilmente Porque A doença Maior Já está Dentro de nós Que a Virgem Maria Senhora de Lourdes Mãe de Bernadette E de todos nós Nos alcance A graça Da cura espiritual E também Da cura corporal Amém Oração A Nossa Senhora de Lourdes Faça comigo agora A oração Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Ó Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós alcançastes De Jesus Vosso divino Filho Que a água Se transformasse Em vinho E Jesus Se revelou Como a água Viva Que jorra Para a vida Eterna Vós fizestes Jorrar Água bendita A Bernadette Vossa serva Fazei jorrar A água Abençoada Que liberta De toda Angústia E desânimo Fazei jorrar A água Que nos dá A saúde Do corpo Da alma E da mente Creio em vossa Poderosa Intercessão Pela intenção Que agora Vos Apresento Nossa Senhora De Lourdes Pela vossa Imaculada Conceição Curai os enfermos Sarai suas feridas Libertai os tristes Lourdes e temerosos Obrigada a você Que está nos enviando Mensagens E pedidos De oração Queremos saber De onde você Está rezando Conosco A novena Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Por favor Por favor Nos envia seu nome Completo Endereço E sugestão Para que possamos Deixar registrado Aqui Nos conta também Através de qual Meio de comunicação Você nos acompanha Rádio D.A.TV Que é o canal Oficial da Diocese Apucarano No Youtube Ou o Facebook Da Nossa Diocese Nosso WhatsApp É o 4399620130 Eu vou repetir Para que você Possa notar É o 4399620130 E hoje Quero trazer A participação Da Sônia de Fátima Cantagalo de Oliveira Ela nos escreveu Dizendo Nossa Senhora De Lourdes Entrego a mim E a cada pessoa De minha família Aos seus cuidados Intercede Por nós Junto a Jesus E pede Pela nossa saúde E livra-nos Desse vírus E de todas As enfermidades Tenho fé Que antes De terminar Esta novena Eu agradecerei Pelas graças Alcançadas Amém Obrigada Sônia Pela sua participação E quando você Se tiver um testemunho Para nos contar Nos mande um vídeo Contando essas graças Que você já tem recebido E ele é bem simples Grave na horizontal No seu celular Num local iluminado E nos enviem pelo nosso WhatsApp Que é o 4399620130 E agora Vamos rezar juntos Com o Dom Carlos Ajaculatória Nossa Senhora de Lourdes E na bênção final Pegue um copo Com água E coloque aí Do seu ladinho Para ser abençoado Bem como A foto das pessoas Que você está rezando Nesta Santa novena Nossa Senhora de Lourdes Mãe amorosa E clemente Alcançai-me a saúde Do corpo Da alma E da mente Benção final Meu querido irmão Irmã Neste dia Da novena Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Estamos rezando Especialmente Por você Que é atingido Por enfermidade Dos olhos Dos ouvidos Do nariz Da boca Da garganta Glaucoma Cataratas A surdez Problemas Na boca São tantas As enfermidades Pedimos a bênção E a proteção De Nossa Senhora De Lourdes O Senhor Esteja convosco O Pai Misericordioso Pelo amor Que teve a mãe De seu filho Vos conceda A saúde Do corpo E da alma Jesus Cristo Bendito Fruto De Maria Virgem Vos conceda Ornamentos De virtudes Que vos tornem Mais agradáveis A Deus O Espírito Santo Que pairou Sobre a Virgem Maria Vos dê a doçura De sua bênção E vos recolha Unidos Ao seio Da mãe Igreja Por intercessão De Nossa Senhora De Nossa Senhora De Lourdes Dessa copiosa Sobre todos Os enfermos E suas famílias A bênção Dona e potente Deus O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Acabamos Acabamos de apresentar A Novena dos Enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Com Dom Carlos José Participe amanhã Aqui nesse mesmo horário E peça com fé A cura de sua enfermidade A Nossa Senhora De Lourdes A Padroeira Dos Enfermos Se você gostou Se inscreva na DA TV O canal oficial Da Diocese de Apucarana Youtube.com Barra Diocese de Apucarana E nos ajude A divulgar essa novena Louvando a Maria O povo fiel A voz repetia De São Gabriel Ave Ave